Olá pessoal, hoje eu vou-vos mostrar aqui o melhor Tycoon, na minha opinião, de Roblox. Hoje eu estou aqui com o meu amigo, diz oi. Oi. E antes de eu-vos mostrar o Tycoon, eu vou-vos só mostrar aqui um bug de carros. Espera por mim, espera por mim. Agora temos de clicar aqui e segurar o W. 3, 2, 1. Agora vejam, já está assim. Eu vou-me atirar. Eu não caí. Não dá para ver ainda. Não dá para ver ainda. Ah, está ali, está ali. Eu caí um bocadinho em baixo. Mas é aquilo que vos queríamos mostrar e fui. Fui a ser fora desse. E vou-me. Eu fiquei preso. Este barretame sempre a acontecer, eu estou sempre a nascer na casa dela. Eu às vezes já nasci em cima. Aconteceu outra vez. Eu acho que vou só aqui limpar este lixo. O meu lixo, eu não consigo limpar. Não sei porquê. Ok, vou-te dar dinheiro. Este é um jeito ao pé de ganhar dinheiro, porque ele tem um monte de mesas. Aqui, e ali, e além. Mas o jeito que eu uso para ganhar dinheiro, aqui também tem. O jeito que eu uso para ganhar dinheiro, porque eu tenho dois botão para a minha casa. É esta aqui. E a maioria destas cadeiras, dez destas cadeiras foram duplicadas. Não sei o que é que aconteceu, mas só sei o que isso aconteceu. Então, este jeito é muito ao pé de ganhar dinheiro e o meu amigo está de prova, porque literalmente eu estava com a Mila e não estava com uns quatrocentos ou seiscentos. Ganhei, ganhei um mil e duzentos, só por causa disto. E eu vou-vos ensinar a fazer isto. É muito bom. Primeiro eu tenho um chefe, outro chefe. Depois tenho aqui um frigorífico, isto não serve para nada. Mas, tenho duas mesas e mais outra. E depois, eles cozinham, eu também cozinho. Depois ele ajudava-me a pegar o dinheiro e os pratos também. E nós vamos gravar muito vídeo nisto, porque eu tenho muita coisa para comprar. Tenho o segundo andar, o drive-thru. Para jogar isto tudo, estes três aqui, porque este do meio não, é preciso comprar três vezes lá da expansão. Quem me pediu esta comida? Quem me pediu esta comida? Alguém me diga. Qual que é que é? O outro que fez? Não sei. Amuleto. Ai, quem é que tem amuleto? Estou a casa. Ah, está ali. Estou lá. Então, e aqui comprei várias destas mesinhas, assim pequeninas. E destes, destes, destas, destas cadeiras, todos. Fafás, perforáveis. Eu já vos contei que a maioria destas partes já foi duplicada. Eu não sei o que é que aconteceu. Só sei que se duplicou. Ah, pois é. Também tem superpoderes. Tipo, quando eu me bate, eu morro. Vejam os olhos. Isso não é. Isto é só uma brincadeira, está bem? Num... 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 Fui eu que rejeitou. Eu fiz assim e ele rejeitou. E estas férias inteiras, supostamente, vai haver um vídeo por dia. Porque eu estou de... Não é bem de férias. É por causa do coronavírus que nós ficamos em casa, em Portugal. Podemos gravar mais vídeos assim. E, não sei se sabe, mas eu tenho um canal. Eu vou falar para ele na descrição. O que? O que? Ah, sim. Ele tem um canal de Fortnite e de outros jogos da Playstation. Mas ele só não grava Roblox, porque o PC dele não dá para... Roblox. Não dá para... Não... Não dá para... Não dá para a gravação. Não aguenta estar a gravar ao mesmo tempo. E eu já vendi aqui uma coisa, mas eu estou a ganhar a conta. Coisas, a perder coisas. Estou muito burrada. Às vezes coisas mexem-se de lugar sem eu mexer. Tipo, estas coisinhas. Já tive duas delas. Vendi uma delas. Estas aqui também. E as cadeiras eu fui ao IKEA. Comprei algumas. Ganhei logo 10. Vou tentar fazer isso. IKEA. Não é IKEA. É IKEA. 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 Não sei mesmo esse nome. E que... Muito bem. Porque é que o meu carro está na tua ponta. É tudo bruxaria. Dia 57. Ok. Então, agora... Eu já nem lembro qual é que eu vou. Eu vou comprar só ver se o bug acontece de novo. Ah, não. Eu vou ainda assim comprar muito porque eu ando a precisar. Depois também dá mais mesas. Ya, tipo, para ficar uma zona de forma séria. Eu vou fazer um vídeo para cada coisa. Eu vou fazer um drive-thru. De... De segundo andar. Eu e ele, nós começámos a jogar isto ontem. Já estamos bem longe. Por acaso. Ontem nem foi tipo de manhã. Foi... Foi ontem um pouco antes de jantar. Não gosto ainda. E então, pessoal. Era só isso que eu queria mostrar. Eu... Se calhar amanhã vai sair já o vídeo do drive-thru. Porque eu vou formar agora. Eu e ele. E nem é tão caro. Eu conseguia... Este... Metade deste dinheiro. Vai dar rápido. Não foi vai dar rápido. Foi bem em 20 minutos. Por isso... Ah... Depois... Amanhã já vai sair este jogo. E... Foi bem. Fui.